. Não esta muito boa tarde. Foi que houve? Foi que houve? Eu que pergunto o que foi que houve. Cheguei agora aqui, eu trabalho aqui há mais de 10 anos. E eu trabalho mais de 20 no meu estabelecimento. Você chegou lá, comeu e não pagou? Eu? Você não pagou? Eu não, não pagou. Olha o que deu pra mim. Se eu comeu e não paguei, não pode olhar o que deu pra mim. Eu não. Foi tu não? É porque ninguém vai assumir também, né? Se foi coisa errada... Não, tem as imagens lá tudinho, tá parecendo ele, não tá? Olha, eu não tô com muita certeza. Traz a menina aqui pra confirmar se foi ele mesmo. Traz a menina aqui, agora, agora, vai. Eu já tô estressado aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. eu tenho certeza não, eu tenho certeza não, eu tenho certeza não, eu tenho certeza não, peraí, chega aqui, vem pra aqui, vem pra aqui pra frente, vem pra cá, vem pra cá, peraí, 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 dá uma voltinha e olhe, e olhe, e olhe, e olhe, o que que tá acontecendo, cara? é, o que que tá acontecendo, ela tá dizendo que foi tu, tu tá dizendo que não foi ela, eu não conheço ela, eu tô fazendo papel de trouxa aqui, como é que eu vou confiar em tu, se tu já mentiu pra mim? é esse machinho, safado mesmo, como é que tu vai provar que foi ele, tem mais alguém? eu tenho minha amiga, eu tenho, eu tenho outra amiga dela, traz a testemunha, traz a testemunha e aí, foi ele, foi ele, foi ele, levanta aí, levanta aí, levanta aí, levanta aí, e aí, o que que a gente faz no caso desse? a gente finaliza, finaliza, ao finalizar, resolver isso aqui agora, como é seu nome? Leonardo da CG30, tá temendo por quê? tô temendo não, porque é pela relação dessa mesmo, veja só, aperte minha mão, aperte minha mão, mantenha calma, e olhe pra câmera escondida ali, ó, que isso aqui é uma pegadinha, ó, eu vou no banheiro, eu tô vendo que você tá com um pouco de medo, mas eu volto rápido, tá bom? guarda aí, Júlio Fernão? ó, esqueci a chave por aí, em algum canto, vem aí pra mim, por favor, deve estar em algum canto aí, na escadeira, vê se tá na escadeira, vê se tá na escadeira, o que foi? ó, abre aqui pra mim, pega a chave, deve estar ali na cadeira, aqui ó, debaixo dessa cadeira aqui, ó, ó, aqui isso, eita, deixei aí, ó, em cima do falecido, ó, não tem outra aí dentro não? tem não, tem não, rapaz, tem não, procura aí, isso aí, pega menina, bota a mão assim ó, não, 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 não dá, por favor, vem, 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 abre, 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 Aqui para afogado, grande Aqui para afogado, quanto é? Quanto? Tá, tá bom Não, eu tenho trocado aqui Eu tenho trocado aqui Eu vou fazer o seguinte Tu vai levar ele Espera aí, deixa eu abrir para ele Tranquilo, é que eu estou com o meu amigo Aí tu leva ele lá, em afogado, ele vai te dar 10 Vê se é meu amigo aí Tá aqui dentro, tá vendo não é? Tá vendo não? Olha lá aí Oxi, tá de brincadeira comigo? Olha, aí leva lá, ele vai te dar 10 Aí tu vai abrir para ele descer? Vai desce aí, que ele não quer te levar não É por isso que a pessoa pega Uber, né? Aí depois reclama, né? Então, eu vou fazer o hospital, né? Então, eu vou fazer o hospital, né? Eu acho que eu vou fazer o hospital Claro, eu vou fazer o hospital C testo Não tem problema com a coronavírus, né? Não tem problema Mas não tem problema Porque eu vou fazer o hospital, aí eu vou conseguir o hospital dinheiro aqui? aqui dinheiro hospital o sangue de jesus tem poder tem poder vila piedade sete e aí a 5 vai embora vai vai bota o capacete foda vontade subiu aí desça aí, desça aí, fique tranquilo viu? não vai vim aí essa moto já estava na oficina rapaz alô chega aqui brunão deu problema meu irmão no mesmo canto a moto foi deu problema chega aqui logo e aí rapaz foi o que? quebrou meu irmão de novo quebrou de novo foi aí bota as coisas dela aí vamos senhora na moto ali é linda como é? não dá não? vamos lá a senhora senta atrás ali é tranquilo é só sentar ali atrás ali todinha vá vamos lá eu vou nela por que? ela vai aonde aí brunão? na frente ou atrás? no tanque ah ela não quer ir não macho então deixa eu chamar meu outro chamar outro amigo porque pelo amor de deus vem gente bora aqui macho levar pronto vai com esse meu outro amigo aí tá bom? é essa aí é ela que vai é ela que vai é pode subir ali isso as coisas dela aí vamos 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 tranquilo agora dá pra ir nessa? rapidinho rapidinho vamos lá daqui até lá hein? vai empinando não vim macho vai empinando tio vai empinando? vamos 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 simbora vamos simbora vai leva ela devagar abaixo de duzento abaixo de duzento tome tá pedindo não? hã? fome? eu tô pedindo não pegue pra você ficar com vergonha não pegue pega o que? pra você comprar alguma coisa pra comer sei que tivesse com fome pela cara mas pegue vai eu tenho vergonha não quer que eu traga um... compre um comer ali pra você quer? eu pedi o que? oi 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 eu ia te dar um trocado pra tu comer tô não tô não precisa ficar com vergonha não é não? então tá bom se quiser eu compro comer ali pra você não quer não né? é macho me ajuda pega a chave aqui pra eu abrir o portão aqui esse aqui? não o outro ei que aí? o que é isso? safado ele tava me agarrando o que é isso? esse safado tava me agarrando ele tava me agarrando tá agarrando? Eu tava agarrando minha mulher, cara. Amor, esse menino tava me agarrando. Que isso? Ele tava me agarrando. Esse safado tava me agarrando, seu nojento. Ele tava agarrando minha mulher, cara. Tava me agarrando ele, amor. Ele tá dando até moleza. Que foi isso, cara? Ele tá de prova, ele viu que ele tava me agarrando. Ele tava agarrando ela mesmo, não foi? Eu sei que o bagulho é doido com ele. Você tava me agarrando, seu safado. Me respeita. Me respeita. Ele tava agarrando minha mulher, não foi? Ele tava agarrando minha mulher, não foi? Ele tava me agarrando, não foi? Na verdade... Eu não me saí dele, ele me beijando aqui, me agarrando a força. Explique com ele que o senhor veio buscar eu, tio. O seu cabelo é safado, rapaz. Ele é um safado. É o que? Eu não. Vocês dois tão juntos, é? Não, rapaz, eu tô na verdade. Você tá com ele, é? Meu tio, rapaz. E o senhor não vai me defender agora? Vocês dois tão... Na hora de pagar as costas. Espera aí, meu tio. Você quer me defender? Não, não, não. Vai pra lá. Tinho mesmo? Não. Não vai me deixar com um boião desse, tio? Oxi, eu tô me metendo. O que é isso? Diga aí que nós é bagulhoso, diga aí ele. Que safado, meu amor. O que é isso? Vocês dois tão juntos, então? A verdade é que eu tava aqui, esse nojento entrou aqui e começou a me agarrar. Vocês dois tão juntos? Eu passo aqui, não tem nada a ver com isso. Ele começou a me agarrar. Ele viu que ele me agarrou. Eu larguei agora. Aí eu tô aí, ó. Aí eu fico assim. Aí eu fico assim. Aí eu fico assim. Aí você me chamou pra te ajudar pra isso. Foi. Pra abrir o portão. Eu ia trocar com ele. Eu ia segurar o galo e ele entrar. Tu me para. Eu tô com o braço machucado. Tira a chave aqui, por favor. Aí eu vou te ajudar. Vem dizer que eu não tenho nada a ver com isso. Vocês dois tão juntos. Tava vigiando, é? Que isso, cara. Abusando da minha mulher, da minha coitada. Da nossa relação. Do meu benzinho. Vem, amor. Vem. Tá doido o que? Dois safados. Catinga de peido, velho. Tu que peidou, velho? Começa o quê, velho? Começa o quê, velho? Hã? Não, pô. Eu não quero dar nada, não. Quer tirar a hora também? Não, meu irmão. Catinga de peido, mesmo. Pô, tu acha que ia brincar com um negócio desse? Agora eu fudei. Foi eu que peidei, velho. Hã? Foi eu que peidei aqui, velho. Não sei. Solta aí tu aqui. Como é que eu vou estar comendo mais se não sou eu que estou peidando? Tô até a máscara dele. Eu vou tomar no cu também porque eu não peido. Hã? Eu vou tomar no cu também porque eu não peido. Não, não. Tá doido aí? Não é meu cu que tá precisando, não. Foi o quê? Alguma coisa que tu comeu, velho? Foi no teu cu. Hã? Foi no teu cu. Meu cu? Não, pô. O problema não tá no meu, não, né? Meu, velho. Tá foda ali. Você acredita no amor de Deus? Acredita no amor de Deus? Acredita no amor de Deus? Você acredita no amor de Deus? Você acredita no amor de Deus? Com certeza. Você acredita em Deus? Com certeza. Então me dê um beijo, pelo amor de Deus. Eu não desliguei nada. Hã? O que foi? Ah, então não acredita em Deus. Eu acredito sim. O que foi? Só um... Não, um beijo ainda não. Acredita mesmo no amor de Deus? Então me dê um beijo, pelo amor de Deus. Não acredito em Deus. Um beijo, pelo amor de Deus. Não, eu quero beijão. Ah, pensei que ia ganhar um beijo. Eu não tô com coronavírus. Eu não tô com coronavírus, não. Ah, então não acredito em Deus, no amor de Deus. Eu acredito, eu acredito em Deus. Hã? Mas no amor de Deus, ele não acredita. Só... Hã? O que foi? Eu já fui casada. Hã? Se for casada, mas não é. Tá vendo? Pessoal, vocês acreditam no amor de Deus? Hã? Vocês acreditam no amor de Deus? Sim. Sim. Então uma de vocês duas me dê um beijo, pelo amor de Deus. Hã? Um beijo. Ai, Viviane. Só um beijinho. Hã? Não? Poxa. Não tenho sorte nunca, velho. Ninguém quer me beijar, cara. Um selinho. Vamos lá? Só um selinho. Meu Jesus. O que é isso, hein? O que foi? É teu amigo. Tá tímida? Não, não conheço ele. Só um selinho. O senhor tá doido. Eu tô doido por quê? Eu tô sem saber onde é que eu estou. O que foi? Nunca ninguém te pediu um beijo, não? Só um beijo. Só um selinho. Ô, 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 ô meninas. Vocês acreditam no amor de Deus? Acredito. Acredita mesmo? Acredito. Então, me dê um beijo, pelo amor de Deus? Como é? Um beijo. Um beijo? Mas Deus vai mais. Pelo amor dele? Não. Não dá nada. Eu não. Eu não vou mesmo. Ah, então não acredita no amor de Deus? Eu acredito. Não vejo você. Só um? Não. Um selinho, então. Um selinho, então. Hã? Um selinho. Só um selinho. Não. Só um beijo, só um selinho. Que foi? Meu Deus do céu. Só um selinho. Hum, eu sou casada. Ah, é casada mesmo? Eu sou. Ah, então desculpa. Pensei que eu ia ganhar um beijo aqui agora. Não. Não. Oxe. E tu? É pior. Hã? Pior? Só um beijinho. Pelo amor de Deus. Ah, então tu não acredita no amor de Deus. Desse jeito, não acredita não. Pessoal, não sabe dizer onde é a rua Francisco Abiloal, aqui perto? Sei não. Fala com os pinos sempre assim, hein? Pô, tá pegando no meu olho, pô. Fala assim com os pinos. Bota a mão assim na boca, assim, ó. Bota a mão assim na boca pra me falar. Onde é? Aí tu não sabe, não, onde é que fica, não, a escola, não? Eu não sei, não, irmão. Eu não conheço aqui, não. Hã? Eu não conheço aqui, não. Pera aí. Vira a boca. Fala pra lá. Fala pra lá, assim, ó. Isso. Agora, vai. Fala. Aí tu não sabe, não, onde é que fica, não? Alguma escola? Disseram que é perto de uma escola, pô. Sabe, não? É porque tu tá cuspindo muito, pô. Não, cuspi não, mãe. Não, não. Tá pegando na minha cara, assim, vê. É, é escola poeta mesmo. É o poeta Barumota. Mão, ó, ei. Desculpa. Não, eu tô sem paciência. Não, é porque tá cusp... Desculpa, mas eu não tô sem paciência. Não, mas fa... Tô estressada. Ainda tem que agulhar um... Eu não tô sem paciência. É porque você cospe muito. Olha... Tá bom, tá bom, tá bom. Precisa falar mais não. Precisa falar mais não. Tá bom, obrigado, obrigado. Tchau. 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 Para, 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 para. Por quê? Porque tem muita gente que me pergunta como é que vai pra mandar os desafios aqui pro canal. Gente, é simples. Vai lá no meu Instagram, Rafael Chocolate. Me segue e comenta nessa foto aqui o desafio que você quer que eu faça aqui no canal. Beleza? Só isso. 2, 2, 3. Ça es у sempre que vem onde tem gente que os desafios que eles escolheram. Tocou da manha, tocou da manha, tocou da manha, não come. Tá bom, graças a Deus. Eu vou pular seu rabo. Oh, cheio de rabo. Lambei o seu pescoço. Hum, glória. Lambei sua careca. Hum, tá bom demais. Tocou da manha, tocou da manha, tocou da manha. Tocou da manha. Peraí, peraí, devagar. Poxo quer isso, poxo quer isso, poxo quer isso. Hã? O que foi? Só um abraço. É, moleque! Corre não! Um abraço? Devagar, cuidado. O que foi? É, moleque! É, moleque! É, moleque! É, moleque! É, moleque! O que foi? Ahn? Me dá... Por quê? Hã? Por quê? É, moleque! 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 Obrigado.